É minha, gente! Hoje tem mais uma rodada do concurso Oh! Come lá! Conheça o Polaco Metrosso. Hoje ele falou que vai mandar o Jonas pra casa com um na mão na frente e outra atrás. Hum... É, quero só ver. Bom, hora de iniciar o certame. Todos preparados? Vamos à contagem. 3, 2, 1 e tchau! Eu fiquei feliz, hein? Oi! Vamos, Paulo André! Vamos recuperar, Paulo André! Vamos recuperar, Paulo André! Aí, rapaz, não é fácil, não. Se vocês estão achando bonito, leva pra sua casa. É! Aí, beleza! Aí! Isso! Rapaz, não fome, né? É! Aí sim, hein? Peraí, Polaco! Se você não aguenta, Polaco, deixa ele comer, é! É! Vai! Olha! Atenção, atenção! É os últimos minutos, os últimos minutos, não! Os últimos momentos aqui! Eita, rapaz, é o nosso grande campeão por mais uma vez, Jonas Boca de Betoneira! Betoneira! Aí! Aí! E você... Vamos dar uns aplausos pra ele, então! Xiii! Esse Polaco é só propaganda mesmo! Ele até começou bem, mas na hora de engatar a segunda, parece que o motor... Pifão! Mais uma vez, o Betoneira venceu a disputa e continuou a invicto há um tempão! Não é, Cidoka? É! E se você tá afim de participar, entre em contato com a produção do Didem com a Vida! Se você vencer o Jonas, o prêmio é em dobro! Você leva cem reais pra casa! Participe! É isso aí, Cidoka! E até a próxima com mais uma rodada do concurso! Ó, ó, ó! Termina aí, Diegão! Familhão! É isso aí, ó!